E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Para você que já me conhece, por favor, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like. É muito importante que você deixe o seu like aí. É muito importante que você compartilhe o nosso conteúdo, tá ligado? Se possível, também quiser dar uma força maior ainda para o nosso canal, o Pix estará rodando aqui embaixo da tela. Nosso Pix é lojacanaldonegão.com lojacanaldonegão.com Olha só essa notícia aqui. fresquinha, que saiu ontem aqui. Eu queria parabenizar o governo atual do Brasil, porque essa é uma marca que ninguém tinha batido ainda. Sim. Dois presos fugiram do presídio de segurança máxima. Eu achei que você ia falar sobre a demonização lá da Vaivai. Não, não. Como que os caras conseguiram fugir? Ah, Cleide. Aí é muita tecnologia. É muita... Tem que chamar o Mr. N, né? Claro, o presídio de segurança máxima. Eles nunca conseguiram fugir, mas de repente eles fugiram, tá ligado? Fugitivo da prisão em Mossoró, fracassou no CNJ ao tentar reduzir a pena. Aqui tá os dois camaradas aqui, ó. Davidson Cabral aqui, um dos dois presos, fugiu da Penitenciária Federal de Mossoró nessa quarta-feira. acionou em dezembro o Tribunal Superior para reduzir a pena de condenação por organização criminosa. O STJ negou o pedido, ó, que aí a gente já tem que levantar a mão pro céu. Se eu não vou sair pela porta da frente... Ultimamente, ultimamente, os caras estão mandando usar descortes. Eu vou sair por outra. O Nascimento já foi condenado a pelo menos 81 anos de prisão, além de organização criminosa. Não ia sair tão cedo, né? Foi considerado culpado por tráfico, crime de assalto à mão armada. No ano passado, sua defesa não conseguiu reduzir uma pena de organização criminosa decretada pela Justiça do Acre em 2020. Os advogados de nascimento alegam que a punição não foi fundamentada. O relator do caso, o ministro Sebastião Reis Jr., rejeitou o pedido de 18 de dezembro do ano passado. Para o magistrado, o cálculo da pena foi inteiramente satisfatório. E aí o que acontece, mano? Aí o cara falou, mano, meu nome é Tchau. O cara mandou um, meu nome é Tchau. Meu nome é Tchau e fugiu. Ele e mais um, deixa eu ver aqui, porque eu pensei que eu tinha pego a matéria. Não, foram dois. Foram dois. E para estar em prisão de segurança máxima, os caras não é peixe pequeno, né? Não, 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 não. Estamos falando do Alves Calando... Irmão, para estar em... Olha aqui, ó. Estamos falando de... Para estar em segurança máxima não é qualquer um, não. Porque na segurança máxima é para impedir a comunicação, que eles são tipo os cabeças, né? Não, tem o segurança máxima e tem o outro também, que eu esqueci o nome, que esse é mais cabreiro ainda. Tá ligado? Investigação aponta que fugitivos em Mossoró saíram pelo teto das celas. Tudo bem. Nunca conseguiram sair pelo teto, mas agora... Mas eles saíram pelo teto, mas o lugar é gigante. Como que eles vão conseguir caminhar por lá? Olha isso. Aí, 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 ó. O pessoal tá vendo? Tudo bem, saíram pelo teto depois. E o resto do outro caminho? O pessoal falou que eles saíram pelo Wi-Fi. Nossa. Investigações preliminares conduzidas pela Secretaria Nacional de Políticas Penais e pela Polícia Federal começam a elucidar algumas lacunas sobre a fuga dos dois presos na Penitenciária Federal de Mossoró. Segundo as primeiras informações, levantados, Rogério da Silva Mendonça e Davidson Cabral escaparam na madrugada dessa quarta-feira. Eu já assisti vários filmes de fuga de presidiários. Eles fazem o seguinte, eles dão uma cacetada na cabeça do policial e se vestem de policial e saem, assim, meio de cabeça baixa, assim, isso, exatamente assim, e saem... Até mais, James. Chega aí, Nicky. Aí, de repente, quando os caras veem... Boa noite, boa noite. Quando os caras veem, vê o cara de cueca amarrado e com as pernas assim. Aí, já era, o cara já foi embora. Por volta de três horas, os dois saíram pelo teto das celas, arrancando uma estrutura metálica de alumínio de alumínio? Porra, aí também é... Você lembra do cara que fugiu escalando, tipo assim, ó, com o pão... Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, é isso aí. Em seguida, eles saíram para o pátio e com algumas ferramentas cortantes, possivelmente obtidas do canteiro de obras de uma reforma em andamento do presídio, cortaram o alambrado e fugiram. Caramba, que espertos, mano. Ah, ainda bem que eles... Mano, vocês sabem que estão querendo... Eles fizeram tudo isso sem ajuda, porque eles falam... Eles estão querendo convocar o novo... Eles são um prison break. Eles estão querendo convocar o novo ministro da Justiça para explicar, né? O Lewandowski. O Lewandowski. Para explicar o porquê dessa... Como que aconteceu essa fuga? Que ironia do destino, né, mano? O Lewandowski estava numa posição onde ele não tinha que dar explicação para ninguém e do Neids... Não, ele dava o prazo de 72 horas. E do Neids, ele é que tem que dar explicação. Meu amigo, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros de verdade. Agora falando sério agora, tá ligado? Uma administração do PT, uma administração do Lula, você ter a fuga de dois presidiários de um regime de segurança máxima, tá ligado? Num regime de segurança máxima, eu sinceramente considero isso uma boa política de segurança pública. Eu não consigo achar... Isso pra mim tem que ir pros números. Isso aqui, Miriam, provavelmente vai dar a matéria, tá ligado? Explicando o quanto isso pode ser bom, porque são só dois. Não dá pra você esperar muito. Vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros agora aqui. Só dois? Só dois? Tá indo bem. Significa que a segurança pública tá de venta e popa. Porque baseado na galera que tá tomando conta disso, não dava pra esperar muita coisa, né? Ai, gostei. Esse país tá um barato, nego. Tá um barato. Logo, logo tem mais, hein? Hein? Se tá... Mano, se tá saindo de segurança máxima, você imagina os outros. Tá? Você imagina os outros. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau.